É sucesso. É mano, DJ. Açúcar, tempero e tudo o que há de bom. Estes foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas. Mas o professor Otônio, acidentalmente, acrescentou um ingrediente extra na mistura. O elemento de... Danilo Chate! Danilo Chate! É o Ale, a mais de Teletóf. O cabuloso, cabelo do túmulo. O foco, foco, arrasta, ela chama que paz vai atrás. Ela gosta do rolo, doido, tá chapada, tá demais. De quatro pra mim se entrega agora, rebola, 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 rebola. Tu sabe que é mó gostosa, então joga essa raba pra tomar agora. Tu sabe que é mó gostosa, então joga essa raba pra tomar agora. Ah, agora eu entendi. Essa consegue fazer coisas que até você duvida. Consegue fazer coisas que até você duvida. Tá porra, hein? Vá rebolando e olhando pra trás, concentra gostoso na ponta do Fife. Vá rebolando e olhando pra trás, concentra gostoso na ponta do Fife. Essa consegue fazer coisas que até você duvida É sucesso É o John Jones, pô É muita moça E é mais uma do John Jones Não tem jeito Novo povo que arrasta Ela chama que vai atrás Ela gosta do rolo Dois, tá chapada, tá demais De quatro pra mim se entrega agora Rebola, 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 rebola Tu sabe que é mó gostosa Então joga essa raba pra tocar agora Tu sabe que é mó gostosa Então joga essa raba pra tocar agora Ah, agora eu entendi Essa consegue fazer coisas que até você duvida Consegue fazer coisas que até você duvida Tá porra, hein? Vai rebolando e olhando pra trás Concentra gostoso na ponta, tu fica Vai rebolando e olhando pra trás Concentra gostoso na ponta, tu fica Vai rebolando e olhando pra trás Concentra gostoso na ponta, tu fica Vai rebolando e olhando pra trás Olhando pra trás, olhando pra trás Concenta gostoso na porta, tô fico Vai rebolando e olhando pra trás Concenta gostoso na porta, tô fico Essa consegue fazer coisas que até você duvida É o John Jones, pô É muito massa E é mais uma do John Jones Não tem jeito